UNA PRODUCIÓN ESTÚDIO CIRIGUELA E LUCA LUCA! Oh! Caiu aqui, oh! Ángela Larissa! Estou na porta esperando! Ángela Larissa, abra la puerta! Ya dices! No te voy a abrir la puerta! Mas, mi amor, posso cantar una musiquita para usted? Abra la puerta para mi, mi amor! Oh, mozita, vamos a hacer aceite. Yo cuido de usted, usted cuida de mí. No voy a abrir la puerta! Volta, volta para tus muchachas! Vuelta para tu tequila! Tu es un zafado! Mas loco, oje! Que yo trouxe... Yo trouxe un bouquet de flores para la mujer más linda de este planeta! ¿Un bouquet? Si, como no! Yo trouxe... Yo trouxe un bouquet de flores... Rosas... Flores... Amarelas... Rosas vermelhas! Rosas vermelhas! Rositas vermelhas, mi amor! Y abra la puerta para mi! Rájela la risa! Muchas gracias! ¿Donde están mis rositas vermelhas? ¿Dónde estás, la mujer más linda de este planeta? Jajajaja... El loco! ¡Arriba! ¡Ay, caramba! Volta para tus muchachas! ¿Certeza? Si! ¡Ay, buenas! Semana passada a gente brigou E eu prometi que não ia sofrer E não sofri Isso não é pra mim Resgatei os contatos antigos Quando eu tô solteiro é perigo Hoje ela me ligou Pra saber como eu tô Eu tô de Buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada Tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante Mais que diamante E curtindo esse som Eu tô de Buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada Tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante Brilhando bastante Mais que diamante E curtindo esse som Te Buenas Te Buenas Te Buenas Muy de Buenas Semana passada a gente brigou E eu prometi que não ia sofrer E não sofri Isso não é pra mim Resgatei os contatos antigos Quando eu tô solteiro é perigo Hoje ela me ligou Pra saber como eu tô Eu tô de Buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada Tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante Mais que diamante E curtindo esse som Eu tô de Buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada Tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante Mais que diamante Estou de Buenas Estou de Buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada Tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante Mais que diamante E curtindo esse som E curtindo esse som De Buenas Muito louco Muito louco Papi Eu te avisei né Uh! Eu só sei que Eu tô de Buenas Arriba! Uh! Agora segura rapaz Hahahaha Estás precisando de ajuda, meu amigo Estás precisando de ajuda, meu amigo Oiga, Larissa! Será a moça mais linda do planeta Oiga, Larissa! Oiga, Larissa! Vem cá! Oiga, Larissa! Oiga, Larissa! Escucha Semana passada a gente brinco E eu prometi que não ia sofrer E não sorri Isto não é pra mim Esgatou os contatos antigos Com essa sorte de perigo Ora, me digo Pra saber como estou Estou de boa Chegaram as mochachas Cerveza gelada Tequila e limão Estou de boa Brilhando bastante Mais que diamante E currindo esse sol Estou de boa Pegando as mochachas Cerveza gelada Tequila e limão Estou de boa Brilhando bastante Mais que diamante Estou de boa Pegando as mochachas Cerveza gelada Tequila e limão Estou de boa Brilhando bastante Mais que diamante E currindo esse sol E currindo esse sol Estou de boa Brilhando bastante A CIDADE NO BRASIL